Maristela Verdam! E aí, gente? Vai, deixa eu te cumprimentar. E esse cabelo aí, meu? Ai, vocês gostaram. Chilosa, né? Nossa, foi umas duas horas de cabeleireira aí. Pior que não, eu tava falando pra Tati nos bastidores, gente, rapidinho. Acordei assim, meu. Acordei assim. Eu também, acordo todo dia já com rímel nos olhos. Sim. Nem parece. Mas, Mari, ó, cestou. Cestou, gente. Já mudou de posição, já. Trava na beleza. Tá bom, vou sossegar. Totó, não briga comigo, não. Quieto. Cestamos, dia de trava na beleza. Dia de fofoca, dia de treta. Gente, hoje eu quero começar com treta, hein? Sexta-feira. É isso aí. Galinha treme pra botar e aqui a gente bota pra tremer. Maravilha. Vamos lá. Vixe, isso aí, ó o papo. Tá inspirada hoje, né? Meu do céu. Gente, vamos começar com Xuxa e Siqueira Júnior. Uma treta aí, bem basiquinha, assim, pra finalizar a semana e começar um feriado que a gente tá aí com o pé, né? Isso. Os dois. Exatamente. Os dois pés. Os dois pés. Xuxa rebate Siqueira em uma reportagem que ele fez sobre zoofilia, onde ele ri, faz um breve deboche de uma égua, de um ser humano tendo relações sexuais com uma égua. Certo. E, nessa risada dele, Xuxa comenta em cima que isso não é motivo de piada, né? Na verdade, é um assunto muito sério. E ele não quer deixar passar barato, quer estar sempre por cima porque é o Siqueira, né? Polêmico. Polêmico. É rebate falando que Xuxa fez papel de pedófila. Agora, acho que ela lançou um livro, se eu não tô, assim, equivocada. Também fala da Rainha dos Baixinhos, de um filme que ela fez com uma criança. E eu acho que tem cenas pornográficas. Então, assim, é uma tretona. Xuxa já entrou em contato com seus advogados pra se defender quanto a essas acusações do Siqueira, né? Certo. Mas, tá aí. Tá pegando fogo. Fogo no parquinho. Fogo no parquinho. Vamos aguardar cenas do próximo capítulo. Pois é. É duro ter, como diz, telhado de vidro. É. É verdade. Mas é aquela história, né? Quem fala demais... Dá bom dia a cavalo. Exatamente. Curiosamente, né? Por falar em zoofilia, fala demais da bom dia a cavalo. Pois é. Quer ter opinião sobre tudo? Quem fala o que quer também, escuta o que não quer. Vamos lá. Olha, nessa novela aqui de Gustavo Lima e Andressa Suíta... Nossa, temos novos episódios. Temos. Temos quentíssimos. Está saindo aí vários rumores de que Gustavo Lima não está dando atenção aos filhos, de que Gustavo Lima não está tendo tempo, que não quer ver por causa da separação. Então, Andressa Suíta, plena, bela, rebateu tudo. E disse que o ex-marido está vendo sim, está dando atenção sim, que Gabriel e Samuel vêem o pai todos os dias sim. E eu achei muito maduro da parte dela, por mais que Gustavo Lima, que largou a Andressa, né? E ela até nos stories desses dias falou que bebeu três semanas seguidas. Se vocês imaginam que se ela bebeu três semanas seguidas, né? Não precisa nem terminar, enfim. Ah, mas deve ter bebido champanhe. É uma coisa não. É outro nível. Claro. Você acha que vai beber cerveja? Ela bebeu uísque, ela bebeu gin. Exatamente isso. Deve ter sido um porre de Moet Chandon. Claro, claro, com certeza. Mas eu achei muito elegante da parte dela, porque ela poderia fazer igual muitas pessoas que usam da rede social para acabar com o Gustavo Lima, para detoná-lo, né? Mas ela lembra que ele sim ainda, ainda não, que ele é o pai dos filhos dela. Então ela foi sinceríssima aí nas redes sociais dela e jogou a real. E saiu em defesa do pai. Exatamente. Gente, é muito pra mim, tá? Ah, eu nem sei se fosse eu, faria isso no lugar dela, mas tudo bem. Ia ser na cachaça. Na manguaça, meu Deus do céu. E ainda de Gustavo Lima, rumores que ele tinha saído da fazenda, né? Da casa dele, onde ele morava. Só que ele saiu sim, não por murmúrios de ter... Isso aqui? Sim. Eles podem continuar morando na mesma casa que eles não vão se trombar. Não, não vão. É verdade. Isso aí é uma parte, um terço e só. Três mil hectares. Dá pra ficar num canto e outro outro. Dá uma brincadeirinha aí de esconde-esconde, legal. De boa. De boa. Brincadeira. Mas então, o assunto é que ele teria saído, que ia vender, que ia repartir bens, que ia não sei o quê. E não queria ficar pra relembrar Andressa Suíta. Mas não é nada disso, gente. A fazenda dele está passando por uma breve reforma. E é por isso que ele saiu. Tá vendo? É. O buraco é mais embaixo, né? Sim, gente. Olha. É isso. Pois é. Eu falo, pobre não tem um minuto de passo. Não. Olha daí. Não tem. É verdade mesmo. E agora vamos falar de Whindersson, que eu já estou com saudades de falar de Whindersson. Whindersson é... Fala dele ontem, inclusive. Ah, é verdade. É verdade, com o Pet, com o Pet. É verdade. É que assim, foi um TBT, a gente não tinha assuntos assim, fresquinhos dele mais, né? Faz tempo que eu não trago. Mas esse aí, eu tô até curiosa, na verdade, que ele tava fazendo uma gravação no Amazonas e foi flagrado com a mais nova, a Fire. É o Fire que fala? A Fair. A Fair. A Fair. É isso, né? O Crush. O Crush. O Crush. E eu estou aí... E ninguém sabe quem é? Não temos nome. Pra quem tá nos assistindo, é só esse círculo aí. Um breve abraço na beira de um rio. Com uma lente de uma câmera de dois mil quilômetros. É. Exatamente. Não dá nem pra saber se é realmente ruim. Mas estou aqui na expectativa, espero que ele seja muito feliz. Mas estou curiosa, gente. Uma coisa certa, a fila anda, né? A traca gira, né? É, não tem jeito. Não dá, não. Não tem como ficar fora, não. Passou, passou. É isso. E pra finalizar essa sexta-feira maravilhosa, eu trouxe uma imagem de mimo, que é da Gil, da Giovana Eubank. Que show! Com o Zaya. Essa mulher é uma humilhação seguida de outra. É, exatamente. Pra conseguir a gente ver uma foto dessa, precisa ter um nível de autoestima muito bem elevado. Muito legal, né? Psicológico bem fortalecido. Não, mãe maravilhosa, né? Tá aí, ela resolveu postar nas suas redes sociais o processo de amamentação com o filho Zaya. Gente, é uma fofura, tá? Muito show, né? E o Bruno, seu esposo, o Bruno Galeasso, não deixou passar, repostou a foto dela, falando que a legenda era assim, ó, acordei assim. Ai, gente, tudo. Ele é um marido que valoriza, incentiva a mulher que ele tem. Ajuda, né? Ajuda. Nossa, eu também. É um casal muito parceiro, muito maduro. Muito parceiro. Igual, né? Os maridos que vocês têm, né? Sim. Sim. Igualzinho, né? Tudo é. Igualzinho. Igualzinho, não na aparência, né? Claro que não, porque o Bruno é muito mais bonito. E o Jair é muito mais lindo. Você não tá entendendo, amada. Você não tá. Ai, ai. Ainda bem que tem um feriado pela frente aí, viu? Ei, doutor. Tentei ajudar, hein, pessoal? É, né? Estou te devendo uma cerveja. Tentei ajudar. Tentei ajudar. Tentei ajudar. Tentei ajudar. Tentei ajudar. Tentei ajudar. Tentei ajudar.